Combinado? Fora de hora? Vou esperar vocês entrarem para eu bater papo. O tema dessa live, o motivo dessa live, gente, é que eu acabei de colocar no ar o link dos meus produtos, da minha linha de produtos que eu estou lançando hoje, hoje que vai começar as vendas. Falei tanto disso para vocês, tinha prometido live lá no Instagram, só que lá não estou conseguindo fazer, então vim aqui, porque eu ia fazer lá primeiro, depois eu vim aqui. Daí já fica aqui, que aí já fica também, já fica uma live só. Depois eu tento fazer lá, mas eu ia vir avisar vocês, tenho falado em vários vídeos, gente, que eu estou há meses desenvolvendo produtinhos e agora, finalmente, eles já estão prontos há algum tempo, mas eu estava tudo naquele trâmite de produzir o lançamento, de links e tudo mais, a parte chata. E agora eu estou muito feliz, gente, que eu estou aqui ao vivo contando para vocês o link dos produtos, se você quiser conhecer, está aqui na descrição. Vou esperar mais gente entrar, porque eu apareci aqui de surpresa. Vou ver se está saindo tudo, som. Já vi aqui que entrou a Juliana e falou, oi, a Priscila, oi, meninas. Gente, me conta se está saindo som, está tudo direitinho. Eu apareci aqui de surpresa no meio da tarde, não deu tempo nem de avisar. Vocês não têm noção, gente. Vocês estão, vocês não sabem o perrengue que foi para conseguir colocar esses links. Não é fácil empreender, sabe? É a minha primeira iniciativa. Comecei com a produção, desenvolvimento, escolhi cheiro, escolhi rótulo, embalagem, tudo. Aí, na hora que chegou na venda, gente, o negócio parece que não ia, sabe? Precisava colocar online. Eu escolhi colocar na Amazon, que é uma plataforma que eu já estou acostumada. E não ia, gente. Até agora, o negócio foi meio a forceps. Vamos dizer que hoje, assim, está sendo um pré-lançamento. Porque a gente está com estoques limitados, assim, não tem muita quantidade para testar todo o sistema. E as fotos também, saiu, não era bem o que eu queria. Sabe aquela coisa? A gente estamos ajustando, mas o produto não, gente. O produto está perfeito. A gente está fazendo só os últimos ajustes nas vendas, assim, nos links e tudo mais. E deixa eu falar um oi aqui para vocês, gente. Eu fico tão feliz quando vocês aparecem aqui. Eu apareço do nada, assim. Nem combinei nada e vocês veem. Obrigada, gente. Olha lá, a Roberta falando, oi, Nath, que legal. Parabéns. Obrigada, Roberta. A Nathalie e o quadro já chegou. Chegou. Está aqui encostado. Sabe o que eu dito que o rapaz vinha instalar e ele não apareceu, né? Cestou e ele jurava que ele vinha agora depois do amor. Eu vou mostrar no próximo vlog. Oi, Direto de Fortaleza. Oi, Cíntia. Gente, confirma se o áudio está bom. Vocês estão me ouvindo tudo certinho. A Gorete de Portugal. Que delícia, Gorete. Seja bem-vinda aqui. Oi, Nath, para a Wanda. A Cíntia falou, você é inspiradora. Obrigada, Nathalie. Ai, que delícia que vocês vieram. Olha a Maria falando oi aqui do Acre. A Dalva falou, boa tarde. Boa tarde, Marta. Ai, que delícia. Vai esperar um pouquinho que eu convidei também o pessoal do Insta. Prometi uma live lá. Não sei, gente. O Instagram é uma plataforma muito incerta, né? Apareceu uma mensagem assim, você não está autorizada a fazer lives aqui. Você fez milhões de lives lá. O que aconteceu? Justo essa, gente. Não, foi tudo assim, sabe? Parece que quando você quer fazer negócio, começa a aparecer um monte de perrenguezinho. Que eu acho que é para ver se você tem certeza mesmo daquilo que você está fazendo. Tipo, tudo que você vai fazer, assim, que é mais difícil. Tem gente que desiste no mesmo perrengue. No primeiro perrengue, né? Eu não, gente. Até na hora de fazer a live, o negócio não abria. Tô várias coisinhas dando errado. E eu aqui, gente. Firme e forte. Vou esperar mais amigas entrarem. E aí eu mostro os produtinhos. Eu já mostrei em vídeos lá no canal. Mas agora eu vou apresentar um por um. Deixei o link dos produtos aqui na descrição. Se você quiser ver depois, cliquem aqui. Sabe o que eu não vejo a hora, gente? De vocês me contarem o que vocês acharam. Porque, assim, eu fiz... Foi tipo filhos, assim, sabe? Fui escolhendo tudo. Escolhi caixinha. Escolhi cores. Escolhi cheiro. Só que eu fiz pra vocês, sabe? Então eu tô muito ansiosa pra vocês pegarem na mão e me dizerem o que vocês acharam. Sabe aquela coisa que você quer entregar pra tua amiga? Fala assim, o que você achou? Me fala. Passei um tempão desenvolvendo. Então o feedback de vocês é muito importante. Eu não vejo a hora de estar na casa de vocês. Que vocês falarem assim, Ai, Nath, que cheirinho maravilhoso. Eu acabei de apertar aqui. Achei que era o hidratante. Que eu tô viciada no hidratante. Não é. É o saborete. Botei sabonete aqui na minha mão. Pensei, inclusive, gente, nas embalagens. Pra você deixar em exposição na sua cozinha. Qual que é a ideia dessa linha? São cosméticos pra você usar em você. Depois de você cuidar da sua casa. Pra você se cuidar um pouquinho. Depois de você terminar ali de cuidar da sua casa. Pra ser mais um momento prazeroso. Que é o que eu sempre falo pra vocês, né? Cuidar da casa tem que ser um momento de prazer, de alegria. Um momento gostoso. Então, aí, depois que você fizer essas coisinhas, você cuida um pouquinho de vocês. Vou começar a apresentar um por um pra vocês verem. O primeiro que eu já abri aqui é o sabonete. É um sabonete pra você deixar na cozinha da sua casa. Quem me acompanha já reparou que eu, desde sempre, eu tenho um sabonete líquido ali do lado do detergente, na pia da cozinha. Por quê? Pra você lavar a mão, pra preparar os alimentos, o pessoal às vezes tem mania de lavar com detergente. O detergente não é próprio, vai passar na pele, vai ressecar tua pele, pode trazer irritação e ter um cheiro ruim, né? Então, eu sempre tive o hábito de deixar um sabonete. Aí, quando eu fui desenvolver um cosmético com a minha, cara, eu falei, vou desenvolver um sabonete próprio pra você usar na cozinha. Porque eu usava sabonete pras mãos, qualquer um que eu comprava no mercado. Esse aqui não, gente. Além de ter um cheirinho maravilhoso, assim, aquele cheirinho fresquinho, diferente do que você compra em mercado, que vem aqueles cheiros padrões. Esse aqui é alecrim e limão siciliano. Meu cheiro favorito da vida, assim. Eu já gostava muito e mostrava pra vocês eu colocando óleo essencial de alecrim no meu difusor ali na cozinha. Porque eu acho que combina muito, assim, não é um cheiro perfumoso, perfumado. É um cheiro fresco, assim, combina muito com cozinha. E aí, acrescentamos o limão siciliano e isso ficou uma delícia, assim. Eu falo que é um cheiro chique. E aí, além dele ser um sabonete hidratante pras mãos e tudo mais, ele tem função desodorizante. Ele tem óleos essenciais e ajuda a me tirar o odor das mãos. Então, além de você usar pra lavar antes de cozinhar, pra higienizar as suas mãos, dá pra você usar depois, pra tirar aquele cheiro de cebola, sabe aquele cheiro de comida? Ficar com a mão cheirosinha. Eu uso muito também, depois de lavar a louça, às vezes você pegou ali com detergente, mexeu, e fica com resquício de detergente na mão. E é um problema meu, assim, pessoal. O detergente, ele acaba com a minha mão. Minha mão fica toda ressecada, descamando. E eu tenho o hábito de, a última lavagem, sempre ser com sabonete. E aí, esse sabonete aqui também é pra isso. E por último também, se você mexeu com produtos de limpeza, enfiou a mão no balde, colocou roupa de molho, enfiou a mão ali dentro e fica, gente. Mesmo você enxaguando depois, como esses produtos pré-limpeza não são próprios pra você usar no corpo, fica resquício na sua mão. E isso vai deixando tua mão áspera, grossa, dá alergia. E aí você faz a sua última lavagem, depois de mexer com as coisas na sua casa, com o meu sabonete, gente. E fica com um cheirinho maravilhoso e a mão super hidratada. Então, esse foi o primeiro produto que eu desenvolvi. Depois, também, de uma necessidade pessoal, e eu acho que vai ajudar também muitas donas de casa, é um hidratante pras mãos. Mas não é qualquer hidratante. Não sei se vocês já repararam também, que eu uso muito luvas pra fazer o serviço de casa. Muito também pra proteger a mão. Porque os produtos químicos também causam alergia. Eu tenho a pele da mão muito sensível. E pra não deixar tua mão grossa, áspera. Isso aqui, gente, é um creme hidratante que faz a função de luvas de silicone. Então, você passa bem pouquinho, assim, porque ele é muito, muito hidratante. Você passa um pouquinho antes de mexer com coisas de casa, assim. Antes de você pôr a mão pra lavar louça, mexer com pano. Se você percebe que saiu, e ele fixa bem, porque ele faz tipo um filminho, assim, de silicone. Se fosse uma luva mesmo de silicone. Isso é muito também pra quem fala que não consegue lavar a louça com luva. Falar, ah, Nath, eu não consigo lavar a louça com luva. A louça escorrega. Não me dou bem com luva. Aí, você passa esse creminho aqui, ó. Que faz a função de uma luva de silicone. Faz tipo uma película. Então, você pode passar ele antes de você fazer os trabalhos de casa, pra deixar a sua mão hidratada e protegida. Aí, você mexe tudo. Depois que você terminou de fazer as coisas, aí, você lava a mão com o sabonete. E passa ele depois também pra hidratar. E ele tem o mesmo cheirinho de alecrim e limão siciliano. E eu passo na mão, tô meio viciadinha nele, sabe? Eu deixo numa bandeja ali na cozinha, porque ele foi pensado pra isso. Pra você deixar, tipo, à vista, assim. Como uma peça bonita mesmo. Eu deixo na bandeja da minha cozinha. Toda hora eu passo lá e passo um, sabe? Vocês lembram na época da pandemia, assim, que muita gente pegou o vício de passar um pouquinho? Passava no lugar, pegava um pouquinho de álcool gel e passava, assim. Eu tô com esse vício, com esse creme. Só que o álcool gel, ele acaba com a mão, né? Você vai deixando tudo ressecado também. Depois eles inventaram o álcool gel com hidratante, mas antes disso ia acabando com as nossas mãos. Esse aqui eu tô assim, toda hora eu pego um pouquinho e aí eu já pego e passo aqui, gente, ó. Dá uma passagem no cotovelo, porque o cheirinho dele é muito, muito, muito bom. Vai chegar na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão querer conhecer. E depois vocês me contem se não é bom, assim. Dá vontade de passar, assim. Ele é pras mãos, ele faz esse filmezinho, assim, na mão, você sente, sabe? Que tem tipo uma peliculazinha na mão. Mas dá vontade de sair passando, sabe? Passar no corpo, dar uma passadinha nas pontas do cabelo. Eu uso ele, como que eu faço? Eu deixo na bandeja da cozinha. Uso mais ele antes de fazer as coisas. Mesmo se eu vou passar um mope, alguma coisa, mexer com aspirador, a poeira também parece que vai grudando na mão. Ou seja, eu tenho mania de creme pra mão. Eu sinto minha mão ressecada, sabe? Eu sinto a necessidade de passar alguma coisa. E eu também uso toda hora, gente. Uso antes, depois de fazer as coisas. E deixo ali na cozinha, sabe? Toda hora dá uma passadinha. É um frasco grande, vem muito creme, gente. Depois que chegou aqui em casa a prova final, eu queria, fiz muita questão, que ele fosse do mesmo tamanho todos os frascos. Porque eu sou arquiteta, né, gente? Eu queria que isso aqui ficasse bonito, assim, na cozinha dos três. E aí até a pessoa que fez pra mim alertou. Falou, nossa, mas é bastante creme. Gente, isso aqui dura duas vidas. Porque geralmente creme pra mão é uma bisnaguinha pequenininha. Eu até preciso testar se dá pra fazer uma versão de carro. Porque o creme pra mão, geralmente é uma bisnaguinha que parece uma pasta de dente. E aí você desce ali no carro, perde a tampa, uma confusão, né? Esse aqui você deixa ali no porta-copos, hein? Fazer uma versão carro. Eu falo que esses três aqui, ó, é o começo de uma linha que eu espero que cresça muito, prospere. Conto aí com o feedback de vocês pra fazer novos produtos, novas fragrâncias. Mas sempre com essa ideia, assim, de cosméticos pra você cuidar de você. Depois que você cuidou da sua casa, assim, com essa pegada, mais coisas pra você deixar em exposição, pra você deixar decorando, que sejam bonitos. Isso aqui, gente, eu tenho na bandeja da minha cozinha. Fica lindo. Eu fiz pensando pra você compor, assim, colocar um vasinho, uma bandeirinha de vinho e colocar isso. E o último produto, que são três na linha, é a Bruma Perfumada. Isso aqui eu expliquei também no último vídeo. É tipo um spray desodorizador, que é pra você passar em você e tirar o cheiro de comida, principalmente, sabe? De fritura. E como ele é neutralizador de odor, ele também tira, tipo, cheiro de cigarro, cheiro de roupa que ficou guardada. Ele tira tudo. Mas a ideia principal dele é pra cheiro de cozinha, sabe? Você ficou ali, fritou alguma coisa, teve um ambiente de cozinha e sai meio com o cabelo cheirando. Eu sou, gente, a dona de tomar banho e fazer o jantar. Aí parece que gruda todo o cheiro da cozinha no cabelo úmido. Testei também. Fiz muitos testes, gente. Ele é muito bom pra neutralizar o odor. E ele usa assim, ó. Você joga pra cima, tipo uma névoa e entra embaixo. Aí ele neutraliza o odor tanto de cabelo quanto de roupas. Tira também o cheiro de roupa guardada. Também perfuma o ambiente, assim. Tipo, acabei de espirrar agora com um cheiro delicioso. Só que eu tenho dó de passar no ambiente porque pra ambiente existem próprios pra ambiente. Tipo, esse aqui é pra passar no ambiente que não tem uma composição tão caprichada quanto esse porque esse aqui é um cosmético. Então, ele é feito pra ser usado no corpo. Contei pra vocês também que foi no último vídeo que parte da ideia disso aqui foi da Dora, né? Porque ela ama os meus home sprays. Então, ela passa aqui na sala ela pega aqui o meu home spray que isso é um home spray é pra perfumar a casa não as pessoas. Só que ela pega tipo, antes de ir pra escola e usa igual perfume. E aí, ela falava assim mas mãe, por que que não pode passar nas pessoas? É só no ambiente. Porque não tem testes em pessoas não é um negócio que foi certificado pra passar nas pessoas. Esse aqui é pra passar nas pessoas. Se você quiser também tipo, espirrar assim por cima do ambiente ele também funciona. Mas a principal função dele é pra neutralizar odores de roupas e cabelos. E ele perfuma também o ambiente. Não é porque foi eu que fiz não, gente. Mas tem um cheiro chique isso aqui, sabe? Você passa assim, sabe? Tem cara de perfume mesmo. E aí, como eu contei pra vocês gente, pensei em tudo pensei nas caixinhas ó, aqui eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Ele é... Não é testado em animais é uma coisa que eu fiz questão também porque quando a gente entra nessa indústria de cosméticos a gente vê muita coisa assim que, sei lá, isso aí não é legal, né? Então, nada é testado em animais. Eu tive muito cuidado pra escolher quem ia produzir as embalagens o cheiro foi até tudo muito a minha cara e o meu maior minha maior vontade agora, minha maior expectativa é ver os produtos na casa de vocês gente, saber o que vocês acharam porque eu falo assim elas são filhos eu nunca tinha empreendido assim, nunca trabalhei com produtos, nada e eu sempre ouvi o pessoal falando que são filhos gente, são isso aqui demorou mais que geral a criança porque são é muito tempo assim, o processo e é um carinho enorme assim, tipo se chegou aqui falei, nossa tá faltando a informação do animalzinho aqui pros amigos saberem que não são testados animais só tem na caixa precisa ter aqui sabe coisas assim e vocês não fazem ideia gente, vocês me conhecem eu sou virginiana eu fui nos detalhes sabe tipo, eu falava essa cor da letra que não ficou muito bom não vai ficar boa em todas as cozinhas assim que eu queria que eu combinasse olha o desafio não fosse uma embalagem que fosse ficar deixar o produto muito caro mas eu queria que ela fosse minimalista e combinasse com várias cozinhas de todo mundo tanto com quem tem pedra preta quem tem pedra branca entendeu aí eu pensei muito nisso assim não queria nada muito enfeitado assim que aí vai combinar na cozinha de um e na hora de outro gente, foi muito pensado eu tô muito, muito, muito feliz assim de estar apresentando aqui pra vocês e espero que seja o começo de uma grande linha de produtos eu sei que vocês torcem muito por mim eu sou muito, muito grata eu falo que a energia que vocês me mandam vai me empurrando pra frente assim e é isso que me move trazer mostrar pra vocês aí que que é possível e a gente é muito capaz de fazer o que quiser esse é um sonho antigo assim que eu tenho de ter uma linha de cosméticos minha assim que converse com com a nossa vida em casa, né repara que a gente quando a gente pensa em cosméticos é sempre pra sair, né se passa o perfume pra sair praça interessante pra sair tudo meio pensando em sair daí eu queria uma linha que pensasse não, a gente tá em casa a gente cuida da casa e a gente também quer tá bonita e tá cheirosa e tá com a mão macia uma coisa que você sempre repara você sempre tá com a unha feita você sempre tá arrumada gente, é possível você ser dona de casa você cuidar da casa você tá com a unha bonita ter uma mão macia não cheirar cebola, né a gente tem aquela imagem antiga da dona de casa aquela pessoa que tá toda descabelada cheirando cebola casumão não, gente estamos em 2024 as donas de casa também querem estar com as mãos macias perfumadas cheirosas e a ideia foi toda essa deixa eu ler um pouquinho dos comentários de vocês que eu tô vendo que vocês estão falando muito muitos parabéns mandando obrigada eu trabalho em casa com crochê e vou querer um ai que delícia o amor de ponto ah gente eu não vejo a hora vocês começarem a entrar vou deixar os links aqui e sabe o que eu queria pedir também quem for chegando os produtos forem gostando manda foto pra mim principalmente lá no insta que é mais fácil de eu repostar me dá o feedback sabe fala Nath olha onde eu coloquei eu quero muito ver o produto na casa de vocês porque sabe aquele sonho assim de imaginar como ficaria na minha casa eu já sei como fica tiro várias fotos mostrei eu queria ver como fica na casa de vocês porque isso aqui não é um produto que é pra ficar guardado no banheiro no armário do banheiro e que só importa é o que tem dentro não eu quero ver ele bonitinho assim ó vocês com a duplinha assim colocar assim numa bandejinha da cozinha ai gente me manda foto assim eu não vejo a hora parece que eu me sinto como se estivesse entrando um pouquinho na casa de vocês sabe um pedacinho meu um cheirinho assim gostoso que tá aí assim que você vai sentir você vai falar essa aqui da minha amiga Nath ó conheci ela ela nem é nem conheci ela era a dona de casa agora você vê ó a menina tá até com produto aqui tô usando o creme dela gente que sonho vamos lá né degrauzinho por degrauzinho a gente vai chegar lá quero que vocês tenham muito orgulho dessa amiga aqui viu quero todo mundo falando gente conheci a ela ela não tinha nada assim não fazia produto nenhum gente agora virei uma empresária de produtos e aí eu eu mesmo vocês me apoiando fico tão feliz gente que eu falei é a energia que vai movendo ai deixa eu ler as mensagens aqui que Deus abençoe a Renata mandando é muita energia boa assim como que as coisas não dão certo gente eu falo as coisas aqui pra mim assim vai dando errado mas é tanta energia boa que vai revertendo e vai dando certo gente ó Viviane mandou beijos a Priscila tomara que frete pra Suíça seja bom sabe outra coisa também que eu quis gente foi colocar na Amazon porque é onde eu compro as minhas coisas assim eu sempre conto da Amazon pra vocês porque eu tenho muita segurança aí eles tem esquema de frete grátis também que eu sabia que era importante pra vocês pra quem é prime vocês sabem de repente eu coloco um link assim de um site próprio e aí as amigas não estão familiarizadas às vezes o frete fica muito caro pra outro lugar e eu tenho muita confiança na Amazon sabe eu acho que grande parte do desafio foi ter colocado na Amazon e daí hoje quem não me segue lá no Instagram depois tem que ir lá ver eu fiz um stories quando eu mostrei pras crianças que eu tinha aparecido na Amazon mas não como influenciadora eu tava lá dentro da loja da Amazon eu falei crianças a mamãe tá na Amazon consegui aparecer na Amazon e tem uma foto minha assim na descrição do produto eu dentro da Amazon eu falei gente quando na vida que eu poderia imaginar que eu estaria na Amazon que é uma empresa que eu acho muito séria assim então aí tem todo um esquema pra você ser aprovado pra entrar lá pra cadastrar o produto e tudo mais não tô entrando como uma revenda né tô entrando como uma marca então foi todo um processo eu tô muito feliz gente e aí vocês compram pela Amazon tá lá na Amazon e aí a gente também já tem aquela segurança de que não vence qualquer coisa lá então você sabe que isso aqui passou por várias aprovações e tudo mais tô muito muito feliz a lá vai ser falando vou comprar logo confio nas suas propostas gente esses aqui eu falo que eu trago muitos produtos aqui coisas que facilitam o dia a dia que são coisas que eu analiso eu tenho muito cuidado com o que eu compartilho com vocês que são coisas que eu realmente uso mas isso aqui gente não são uma coisa que eu uso é uma coisa que eu fiz e demorou meses pra fazer assim então é uma coisa que eu garanto é a qualidade desses produtos sabe não tô só indicando uma marca assim que eu usei e testei não gente eu desenvolvi cheiro tudo textura tudo gente tudo do zero tô vendo muita gente mandando sucesso nossa gente muito 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 obrigada um beijo pra todo mundo aqui que tá aparecendo a Sol a Kátia deixa eu ver quem mais Valkyria ai esqueci de contar pra vocês gente o que a gente tá fazendo hoje é uma pré-venda ainda não é o estoque oficial então a gente tá com pouca quantidade quem quiser ser os primeiros aí até em casa tem que correr porque a gente tá testando né o sistema como é um produto novo a gente acabou de montar tudo pra ver se vai dar tudo certo se vocês perceberem no anúncio a qualidade das fotos não ficou muito boa porque a foto original não tava subindo e aí ficou uma foto com uma qualidade pior mas é coisas de pré-venda depois a gente vai fazer tudo mais bonito é aquela ansiedade sabe de colocar no ar aí eu falei não vai do jeito que tá gente eu preciso desse link eu já tava assim sabe tava muito assim ó aí a gente tinha marcado pra hoje né e aí ai começou a dar todos os perrengues possíveis as fotos saiam do ar é difícil é difícil você trabalhar com uma plataforma assim tipo a Amazon que é um marketplace grande se eu vendesse tipo pelo WhatsApp ou pelo Instagram seria bem mais fácil sabe aí eu caseiramente colocasse dentro de uma caixa e mandasse pra vocês eu consegui isso muito rápido mas eu optei por ir pelo caminho da Amazon então tipo tá lá no centro de distribuição deles pra poder chegar com vocês com rapidez com frete ok e tudo mais e eu lembro gente que era uma objeção que vocês colocavam muito assim pra mim tipo ah mas eu moro porque eu como eu contei pra vocês eu fiz muito pensando em vocês e ouvindo vocês aí as amigas falam ah porque eu moro no Acre porque eu moro se eu fosse um produto pra eu vender aqui na minha cidade eu teria pensado de um jeito diferente nele mas eu sei que as amigas aí temos amigas na Suíça em Portugal assim pro exterior eu acredito que não vá mas no Brasil gente é entrega a Amazon aí com a competência deles com a qualidade deles que foi um ponto muito chave de eu ter colocado lá que eu tava muito preocupada assim puxa e as amigas aí do Nordeste que o frete às vezes costuma ser caro e a amiga do Acre tem no Brasil inteiro né e eu queria que realmente chegasse na casa de todo mundo eu quero muito feedback de vocês depois a gente vai fazer assim tipo mais ofertas colocar trio assim pra vender pra vocês comprarem junto a gente tá muito em pré-venda mas pras amigas que forem ansiosas igual eu assim que quiserem logo ter em casa aproveita a pré-venda deixa eu falar oi mais pra vocês aqui ó a Verônica de navegantes ai Verônica foi você que eu encontrei lá não foi é isso aí do pedalando por aí gente conheci a Verônica na minha viagem pro sul lá que eu fui pro Beto Carreiro com as crianças ah que legal ter você aqui Renata mandando parabéns a AirBene mandando parabéns obrigada vocês são muito queridas ai o pessoal da Europa já pedindo deixa eu pegar o nome da amiga que é a Priscila falou que tem que chegar na Europa vamos ver Priscila precisa arrumar uma revendedora e eu mando um lote e você entrega pras amigas daí a Cláudia de Aracaju em Sergipe tem que chegar um frete legal temos a Ruth de Curitiba gente tem amigas espalhadas no Brasil inteiro por isso que tem que chegar em todo lugar ah mas as mensagens que vocês mandam são demais a Mar falou parabéns que Deus abençoe de socorro em São Paulo a Rosemary falando ai você faz um passeio de carro filmando a sua cidade boa nossa do Japão o Almoacir mandando um salve do Japão então gente quem sabe é assim que se começa as vezes a gente vê o pessoal querendo empreender já quer começar já grande eu comecei uma linha pequena com três produtos e assim quero chegar no Japão também viu Moacir a ideia é essa a gente começa que é pra pra crescer começa pequenininho e vai crescendo e é importante que eu sei que eu tenho vocês aqui comigo que vão me empurrando vocês vão me empurrando eu vou gente vocês vão falando que eu consigo que eu sou capaz é tipo o pessoal do vambora vai Nath sucesso você consegue eu vou indo gente eu vou do céu é o limite eu vou deixa eu ver aqui a Maria dos Santos falou sucesso Nath pra quem tá perguntando do link eu deixei aqui na descrição do vídeo depois eu vou colocar também no meu canal do WhatsApp se você não está lá é um canal que eu uso muito pra comunicar esse tipo de coisa links e anúncios de vídeo quando sai vídeo outras coisas fotinhas se você não está participando ainda é só você colocar no navegador odcasa.com barra zap e aí você cai direto no canal do WhatsApp e aí você fica recebendo coisas por lá o link tá no canal do WhatsApp coloquei também nos stories do Instagram e tá aqui gente e também vou colocar nos próximos vídeos agora vocês olhem sempre na descrição dos vídeos vou falar muito sobre isso falei que meu o contexto dos meus vídeos mudou bastante depois que que eu me separei né porque eu falava muito só de cuidados com a casa rotina de casa e eu sinto que depois que eu me separei eu entrei mais num universo de carreira de trabalho de empreendedorismo porque o canal aqui reflete muito a minha vida né eu tô muito imersa nisso agora então acredito que vocês vão ver nos próximos vídeos eu falando muito muito sobre isso espero que falando muita coisa boa né acompanha gente vou mostrar um pedacinho depois no vídeo que vai ao ar domingo do lançamento como foi depois estou preparando o evento pra brindar falei pra vocês que hoje é pré-lançamento né e daí vou claro filmar tudo e mostrar pra vocês quero chamar umas amigas a gente vai fazer um brinde e comemorar porque mandar muita energia boa mandem daí também muita energia boa que esses produtos sejam sucesso vou encerrar com vocês gente tem um monte de vídeo aqui eu não queria encerrar porque eu nem ficava falando aqui se vocês tiverem dúvida qualquer dúvida sobre os produtos me mandem se vocês tiverem se chegou o produto na sua casa se você ficou com alguma dúvida quiser saber qualquer coisa me mandem aqui que eu estou super aberta vou colocar também o link dos produtos na comunidade aqui do youtube que aí fica salvo lá sabe aquela comunidade que fica os posts vou colocar lá também muito 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 obrigada gente sempre só pela energia que vocês me mandam eu já sou grata sabe e muito obrigada pela força muito obrigada por vocês estarem aqui em plena sexta-tarde aqui me mandando força obrigada pelo carinho que vocês me mandam e torçam por mim gente eu sei que vocês torçam mas continuem torcendo comprem os produtos também para vocês me contarem o que vocês acharam para essa linha crescer me contem também se vocês o que vocês imaginam nessa linha de cosméticos pensado para o seu bem estar em casa se vocês têm sugestão de mais algum item para desenvolver agora vocês já sabem gente que eu estou nessa indústria de cosméticos de coisas para casa e tem muita coisa pela frente obrigada 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 Rita cheguei agora obrigada obrigada Gisele eu vou lendo eu não comento eu estou recebendo obrigada porque eu estou vendo cada mensagem linda aqui sucesso para você a amiga falando a Gisele falando parabéns sucesso muito obrigada gente um beijo enorme para vocês a gente se vê no vídeo de domingo e vou deixar o link dos produtos para vocês conhecerem obrigada pela força beijo enorme para vocês até a próxima tchau tchau beijo tchau 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 tchau